Desde o tempo voa, eu já sou Segundo que eu li, a gente vai cuidar de uma mãe e de bebês A gente vai ser babá da mãe e do bebê aqui da criança Vocês podem ver a qualidade é muito boa do jogo, né? Eu tenho super vontade de tacar o celular no lixo Enfim, ó, tem várias fases aqui, né? Que a gente tem pra jogar Eu quero... Não quero cuidar da mãe não, quero cuidar da criança Ah, aqui o quartinho Dois piques Ah, tá, vamos arrumar a mala maternidade da mãe Tem aqui um livro, né? Que ela precisa ler, que ela é muito estudiosa, ela Xampu, creme, sei lá o que é isso Ela fala, nossa O telefone, né? Que é muito importante pra postar foto da criança Sem o consentimento dela Escova de dente, pra escovar os dentes, né? Muito importante Por que é dia 41 ali? Assim, vamos analisar o cenário Primeiramente Por que é dia 41? Segundamente Por que é dia 41? Pegar esses toalhinhos, né? Pasta de dente, claro Isso daqui Eu só vou socar na mala Que eu nem sei o que é O órgão, que ela é míope igual eu Roupinha da criança E é isso, é a mala de maternidade, meninas Quem aí tiver grávida e quiser aqui a diquinha Pega a diquinha, tá? Isso daqui é o necessário só, tá? Pra quem não precisa levar o resto É só isso Tá, a gente chegou agora no hospital Vamos trocar a roupa dela A metade da barriga sumiu, né? Como vocês podem observar Tira o salto, né amor? Não precisa de salto pra parir E vamos colocar esse sapato aqui Ah, tem que tirar os colar Claro, não pode ter nenhum tipo de De objeto de metal Vamos fazer agora O check-up do coração Tá batendo, graças a Deus Pode tirar já Que eu não quero ver mais Vamos medir a pressão Tá bem, ó Você tá morrendo Vamos fazer agora outro som Passa aqui a pasta O gel, né? O gel E vamos ver o neném Sai, purpurina Ah, lindo O soro agora Deixar aqui o tempinho, né? Do soro Já tá dando soninho, né? Ah, eu achei que eu ia fazer o parto Vai na área de duas crianças A outra ficou lá dentro, ó E criança cabeçudo Agora vamos cuidar da criança Mas a criança não tinha cabelo De onde nasceu esse cabelo? A criança parece que tá com os hematomas Mas é o sangue, né? A criança continuou com o sangue Mas eu sei Ah, tem que pentear os Cinco fios do cabelo Que a criança tem Pra cima Pra aparecer um chão A gente é mais rápido Eu tô com pressa A criança nasceu com moicã Tem que passar isso aqui, ó Pra tirar Isso aí, ó Tá fazendo barulho da criança rindo Mas a criança tá assim, ó A criança nasceu com dente, é? A criança tá com dois dentes na boca Nasceu com dente Diferente, né? É raro esse caso É raro Acontece, acontece Mas é raro Tá, entendi o que que é pra fazer Que é pra passar isso aqui, ó Pra passar a mão na criança E passar o gel Que eu também não sei o que que eles passaram Mas enfim, agora Bota a chupeta na boca Da criança Que tem 20 dentes na boca Troca a fralda, né? Que essa tá cagada Coloca uma mais bonita Pra se absorver De que eu ia ter que trocar a criança Meu Deus Ficou linda Deus, que cabeça Vamos pra casa agora? Vamos pra casa, né? Nossa, vai dar uma bagunça essa casa A mulher não arrumou nada pra criança? Fica todo pra babá arrumar Ah, pra tirar as teias Meu Deus Tem teia de aranha no quarto da criança Pô, a criança recém-nascida ficar Tenho até medo do resto da casa Não sei nem o que que eu tô limpando Não tô nem enxergando O que que eu tô limpando Ah, agora a gente limpa o chão O que é isso no tapete? Nem sei o que que é isso Tá, agora a gente vai limpar o berço Ah, a gente vai ter que montar o berço ainda Porque falta pedaço do berço Essa mulher tava preparada, né? Pra criança nascida Como a gente pode observar Meu Deus, o pé tava todo torto O que que é isso? A gente tá apagando os coelhinhos, né? Ah, porque o coelhinho tava feio Aí a gente tem que Refazer o coelho Pronto, agora Além de babá Eu tenho que consertar os móveis pra mulher Ah, tem que pintar a parede ainda A gente é mil e mil funções Ou a gente é tão boa Que a gente tá passando tinta em cima de tinta E tá ficando a mesma coisa Nem parece que tinha uns furacos desse tamanho na parede Pronto, arrumou o quarto pra criança Aí, a criança Dessa desse tamanho Num quarto desse tamanho Tudo certo Acabou de nascer, hein? Já tá em pé no berço Ó Esperta demais a criança Ah, a gente vai decorar Deixa os peixinhos Gostei Tapete Ah, esse Ah, esse tá bom Berço No Jesus Aí, um pato Pra combinar com esse tema fundo do mar Com só e um acuíris lá atrás Lindo Amaro Vocês amaram? Amaro Pronto, eu já arrumei já tudo Não tem mais o que colocar Agora, a gente vai fazer um reverso E a gente vai cuidar da mãe Porque eu cansei de cuidar desse cabiçudo Então vamos cuidar da mãe Que a gente ganha mais Passar aqui meu batom Vocês querem? Eu vou passar o batom em vocês Vamos levar a mãe Pra Pra comprar coisa Pra ela ver Pra ela ver que tá tudo caro A gente aqui trabalhando, né? Toda Toda empreendedora E viu que tinha que comprar coisa pra criança, né? Criança tá aí nascendo Eita, dinheiro Eita, dinheiro Eita, dinheiro Eita, que tem dinheiro Eita, pega o dinheiro Que a mãe tá A mãe tá tacando dinheiro no ar Eita, Silvio Santos Eita, olha o aviãozinho Ah, tá falando Dari, deri, deri Eita Pode me patrocinar que eu quero Vamos comprar agora os brinquedos Temos que comprar um ursinho aqui, ó Usa 25 dólares Tá? Que a gente aqui é americana Compre um ursinho, menina Tem que arrastar? Ah, tem que arrastar, menina Não sabia muita tecnologia Olha só na frente, mulher Tem que comprar essa bala aqui feia É a chupeta aqui roxa Não, uma rosa Rosa Uma madeira de bico verde Outra chupeta Aqui tem que comprar roupa Tem que comprar essa roupa aqui Ah, tem meia Tem que comprar meia Eu não quero mais fazer compra pra essa criança Eu cansei Tem que comprar uma touca, né? Tamanho GG Ah, tem que comprar fralda Ih, ficou pobre Ih Ficou pobre, olha lá Vou catar dinheiro não, amor Não quero mais jogar você aqui Que se vire com seu filho Eu tô que cuide Não quero mais meu emprego, não Estou me aposentando dessa vida de babá Quem sabe daqui a uns tempos eu volte Mas por enquanto eu não tô afim, não, entendeu? Cansei Porque além de cuidar da criança cabeçuda Eu tive que cuidar da criança na maternidade Eu tive que fazer os exames por parto Eu tive que preparar o parto Eu tive que comprar coisa Eu tive que rebocar De consertar Eu tive que fazer um monte de coisa Tô cansada, entendeu? Vou tirar minhas férias Tchau Agora eu tenho um novo canal Ouvir dizer é um canal de histórias Onde eu conto histórias de terror Assim como eu fazia no quadro Depois da Meia Noite Ele já possui seu primeiro vídeo Que é a junção das melhores partes das histórias Que eu contei aqui no canal No quadro Depois da Meia Noite Se fosse você, eu não perdia Link aqui na descrição Link aqui na descrição Obrigado.